Paraná 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 Eu me chamo, é seu mano, Paraná Vim aqui, foi pra cantar, Paraná 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 Vou embora enquanto é cedo, Paraná Pois a noite eu tenho medo, Paraná 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 E Aqui no sei querido, Paraná Como na minha terra sou, Paraná 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 Paranauê, Paranauê, Paranauê Eu me chamo, esse é o mago Paranau Vim aqui pra cantar Paranau Paranauê, Paranauê, Paranauê Vim embora enquanto é cedo, Paranau Pois a noite eu tenho medo, Paranau Paranauê, Paranauê, Paranau E aqui não sou querido, Paranau Como na minha terra sou, Paranau Paranauê, Paranauê, Paranau Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Eu me chamo, esse é o mago Paranau Vim aqui pra cantar Paranau Paranauê, 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 Paranauê Vim embora enquanto é cedo, Paranau Pois a noite eu tenho medo, Paranau Paranauê, Paranauê, Paranauê E aqui não sou querido, Paranauê Na minha terra sou, Paranau Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Eu me chamo, esse é o mago Paranau Vim aqui pra cantar Paranauê Paranauê, 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 Paranauê Vim embora enquanto é cedo, Paranau Pois a noite eu tenho medo, Paranau Paranauê, Paranauê, Paranauê E aqui não sou querido, Paranau Como na minha terra sou, Paranau Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Eu me chamo, esse é o mago Paranauê Vim aqui pra cantar Paranauê Paranauê, 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 Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê E aqui não sou querido, Paranauê Como na minha terra sou, Paranauê Paranauê, 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 Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê Paranauê